Paraíba lançar a aula. Can you say something? It is in class 6. Can you do any class in class? No, I do not. Okay, this will be more than you. If you do any class in class, please go to class so you can do it. I will simply keep you on the class. o 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